Campus Party, mais alto, mais alto, boa noite Campus Party, ou assim, muito bem, eu estou aqui hoje para falar sobre construção de robôs que rodam chava, colocar chava dentro do robô, com Raspberry Pi, Arduino, REST, Agile, Scrum, todas as palavras da moda junto, num só robô, não, a Jai Scrum é brincadeira, mas eu vou estar mostrando aqui esse protótipo para vocês que nós construímos, orgulhosamente acabamos de desembarcar da Califórnia, do Vale do Silício, onde nós fomos apresentar esse robô dentro da Oracle para os engenheiros que fazem o Java, e então é isso aí, estamos aqui em nome da Global Code, em nome do SouJava, que é o maior grupo de usuários Java do Brasil, está aqui o Bruno Souza, fundador do SouJava, um dos diretores aqui da Campus Party, da área toda de desenvolvimento de software, e um dos culpados por eu ter ficado rico com Java, palmas para o Bruno! Palmas para o Java também! Muito bem, quem aqui conhece Arduino? Uau! Quem aqui já ouviu falar do Raspberry Pi? Todo mundo está up to date aqui, up to date! Muito bem! Quem já ouviu falar do Java Embedded Switch? Aí, beleza! Uma pessoa ali, outra lá no fundo, maravilha! Java Embedded Switch, gente, é uma nova plataforma do Java, para rodar em pequenos computadores, como é, por exemplo, o Raspberry Pi, como são esses computadores chamados de Plug Computers, que são computadores com uma potência média, está certo? A gente não está falando de um computador com limites como 2K, 2MB de memória, computadores de 256MB de memória, 512, a Oracle lançou essa versão que é chamada de Java Embedded Switch, e você consegue colocar dentro de um Raspberry Pi um servidor de aplicativos, um banco de dados. Então, se eu poderia fazer um robô com toda a pilha TCP e IP, toda a segurança via REST, gravando coisas em um banco de dados, fazendo cálculos avançados, como transformada de Fourier, reconhecimento de imagens. E eu vou mostrar como é que a gente vai usar isso, para integrar toda essa plataforma da Oracle com o Arduino, que é o que a maioria das pessoas conhecem e usam no dia a dia. Então, a gente pode pegar o Arduino, plugar um Raspberry Pi em cima do Arduino, usar Java Embedded Switch para fazer essa comunicação, e ter um robô totalmente acessível via web, com protótipos avançados, ou até mesmo produtos, está certo? Bem, antes de tudo, nossa agenda aqui, então eu vou falar quem somos, vou fazer um pequeno jabá bem rapidinho, porque assim, a gente trabalha com open source, mas infelizmente, código aberto, não enche a barriga, então temos que fazer um jabazinho, código aberto assim, só o código aberto, então precisamos ter o código aberto e um negócio por trás dele, né? Então eu vou falar qual que é o nosso negócio, que está por trás das nossas iniciativas open source, vou falar dos detalhes do robô, falar como é que eu fiz a integração do Raspberry Pi com o Arduino, e vou fazer algumas demonstrações aqui, vou falar desse projeto do Things API que nós estamos construindo, e como esse é um evento 24 horas, tem mais palestras depois dessa, não? Não tem. Então eu posso ir até duas, três da manhã, né? Está certo? O cara passa aí com o Red Bull, a gente vai comprando os Red Bull, e beleza. Bem, meu nome é Vinícius Senja, meu e-mail é vinicius.com, arroba GlobalCode, meu Twitter, arroba Vsanger, eu trabalho com desenvolvimento de software há 20 anos, sendo que mais da metade desse tempo eu estou dedicado à plataforma Java, está certo? Então, eu comecei bastante cedo, a programar na época em que, não era essa esborna da computação, eu tinha que escrever meu código em cadernos, e eu ia até a Mesbla, Mappings, Sears, essas coisas, quem tem um pouco mais de idade consegue lembrar, para fazer programa nos computadores dos shoppings, porque eu não tinha, não era comum que você tivesse um computador em casa. E quem tinha, não era tido como uma pessoa normal, né? Então, assim, eu vim dessa época mais escassa, aí, há 10 anos atrás, nós fundamos a GlobalCode, que é um centro de treinamento, estamos aí, ajudando a comunidade Java do Brasil, através de várias iniciativas, minha esposa, que é a Yara Senger, também trabalha comigo, também trabalha com Java, está trabalhando junto com o Bruno Souza, no Sou Java, hoje, eles estão presidindo aí o Sou Java, com várias iniciativas legais, levando tudo que nós, aqui no Brasil, estamos fazendo de bom, para o mundo afora, em conferências na Europa, o Bruno já teve na Rússia, Indonésia, nós tivemos ano passado na Índia, levando todo o nome da comunidade brasileira, para fora do país, então nós temos a GlobalCode, é uma empresa de treinamento, eu vou falar bem rápido, nós temos vários treinamentos Java, treinamentos web, treinamentos presenciais e tal, somos parceiros da Oracle, nós temos a Electron Livre, que é uma iniciativa, de hardware open source no Brasil, tem o site, eletronlivre.com.br, nós temos um blog também, que é o blog eletronlivre.com.br, nós postamos coisas sobre robótica, automação residencial, projetos como automação de barco, automação de cavalo, tudo coisas que a gente vem fazendo, no nosso dia a dia, a gente vai publicando, disponibilizando o código, e deixando tudo aberto, lá nessa, nessa iniciativa, eletronlivre, nós temos ferramentas e métodos de ensino para escolas, e eu vou falar de alguns projetos que a gente vem fazendo. E o que mais interessa a vocês, é a nossa iniciativa chamada Open for Education, no site da Global Code, toda semana tem minicurso gratuito via web, de trocentos mil assuntos, desde Java, .NET, PHP, Python, a nossa empresa é mais focada em Java, Open for Education é uma iniciativa que nós criamos, para propagar conhecimento técnico, já faz mais de 10 anos que existe essa iniciativa, hoje tem empresas que patrocinam, lá vocês vão ter acesso a mais de 100 cursos, muitos deles tem o vídeo disponível para vocês assistirem, ou eles acontecem aí semanalmente, então é uma maneira de você se manter atualizado, inclusive chegar à noite em casa do trabalho, a gente não para, quando a gente chega à noite em casa do trabalho, a gente começa a trabalhar, de novo no que a gente gosta, muitas vezes, abrir uma cervejinha, assistir um curso gratuito, é uma coisa bacana de ter isso daí via web. Quem está em São Paulo pode assistir presencial também. Nós temos o TDC, que é uma conferência só voltada para desenvolvimento de software, essa imagem ficou meio ruim, uma conferência de 5 dias, com várias trilhas, você se inscreve por trilha, e é uma conferência que reuniu no ano passado, aconteceu em Florianópolis, Goiânia e São Paulo, nós reunimos 7 mil desenvolvedores, é só sobre desenvolvimento de software, e esse ano aqui em São Paulo, o The Developers Conference vai ser entre o dia 10 e o dia 14 de julho. Estamos vendo para fazer no Rio de Janeiro, Florianópolis vai ter também, possivelmente, mais uma outra cidade. Tá certo? Então essa é uma conferência que custa, assim, R$ 60,00 a inscrição, e você ainda ganha um subway no almoço, né? Então, assim, é o preço de uma conta de boteco, aí você consegue assistir uma trilha dentro do TDC. Bom, eu trabalhei muito, só para falar do meu perfil, acho que muitos de vocês, possivelmente, têm um perfil similar, eu trabalhei muitos anos com a parte do servidor, desenvolvendo JVE, Servlet, JTSP, MVC, na época de Struts, Struts, JTSF, Spring, todas essas coisas. E, em 2008, eu estava nos Estados Unidos, e um amigo meu me convidou para uma feira. Ele me convidou para uma feira chamada Maker Faire. Aí eu falei, ah, meu, eu estou querendo ir para a Napa Valley e tomar vinho. Ele, meu, vai nessa feira que você não vai se arrepender. Essa é uma feira incrível e tal. Quando eu cheguei lá, meu, imagina um negócio desse tamanho aqui, todo do A&B, só lotado de gente fazendo hacking de hardware. Criança soldando, gente andando com Segway open source, e todo mundo meio vestido, com umas roupas meio carnavalescas, assim, falei, meu, eu vou no banheiro pôr a cueca na cabeça para eu ficar mais enquadrado aqui no ambiente. E, desde lá, eu fui picado por essa coisa de desenvolver robô, fazer por conta própria, faça você mesmo, Arduino. E aí, a gente veio investindo, então, desde lá, nessa área de embarcados. Então, nós começamos a produzir placas de Arduino aqui no Brasil. Nós temos uma placa nossa. Um detalhe aqui, eu traduzi metade dos slides, aí não deu tempo, tinha acabado de chegar mesmo, então, está metade dos slides em inglês, mas não tem problema, peço perdão, aí não é desrespeito ao público, nem nada, foi pura falta de tempo. E tenho certeza que isso não vai ser impeditivo para vocês entenderem minha palestra. E daí, nós criamos, em 2011, um projeto chamado J Home Automation. Uma plataforma open source, baseada em Arduino e Java, para automação residencial. E nós ganhamos o Oracle Innovation Award, em 2011, com esse projeto. E aí, a gente ficou amarradão, e aí a gente está evoluindo o projeto de automação residencial, que naturalmente, ele veio para a área de robótica, porque automação residencial e robótica, tem muita similaridade. Tudo se trata de sensores, atuadores, inteligência, integração, processamento, expor as coisas da sua casa, via TCP e IP. Então, eu imagino assim, que essa área de robótica, é praticamente uma continuação desse nosso projeto. Em 2012, nós lançamos, o Things API, que é uma biblioteca para a internet das coisas. Internet das coisas, significa que, hoje nós temos, 6 bilhões de devices na web. Até 2020, nós teremos, mais de 20 bilhões de devices na web. Porque agora, gente, por exemplo, eu vou falar um caso, a Army, todo mundo sabe a Army, o microcontrolador, faz aí, está presente, tudo que é telefone celular, a Army, inventou, um remédio, um remédio, que tem um chip dentro. E esse chip, como é que se alimenta a energia desse chip? Quando ele cai no seu estômago, o ácido do estômago energiza o chip. E o chip avisa, ó, eu fui tomado. E depois, vocês sabem, o chip sai pelo caminho comum. Né? Pela via normal. Né? Você expurga o chip de alguma merda, de alguma forma. Então, gente, vai ter muita gente fazendo código de merda por aí, no futuro. Tá certo? A gente vai fazer cocô e vai sair uma máquina virtual já, mano. Então, o mundo está ficando muito doido, cara. Muito doido. Você pensar que um remédio vai ter um chip, isso é internet das coisas. Nos Estados Unidos, algumas florestas, tem árvore que tem um computador na árvore, e se a árvore cai, ela dedura. Ela denuncia, ela tem um computador com GPS, e dessa forma eles conseguem, monitorar, como é que foi, desmatamento. Se vocês forem aqui no stand da Vivo, vocês vão ver, a Vivo com o projeto de monitoração, como é que chama? Monitoração de chuva. Esqueci o nome daquela. É, de chuva. E aí ela criou também um dispositivo, que tem uma anteninha 3G, que você bota um chip 3G, e você consegue ter, um computador autônomo 3G, rodando numa árvore, num cavalo, num gado. Alguém já comeu carne do BAS? BAS, aquela marca top de carne, os gados lá são rastreados, são gatos com, que tem um computador embutido no gado, com acelerômetro, então eles medem, pra ver qual foi o esforço que o gado fez, e aí, ver quanto tem que acumular de gordura no gado, baseado no esforço. Então, quando você comprar a carne do BAS, se lembre disso, é uma carne geek. É cara pra caramba. mas você fala, é uma carne que foi monitorada por um computador 100% do tempo. Então, gente, internet das coisas, é a aposta, e eu acho que é uma das palavras de 2013, vale muito a pena vocês ficarem atentos aí, ao que vem ao redor do ecossistema, da internet das coisas. Bem, eu trabalhei em alguns projetos de embarcado, antes de começar a dar palestra sobre isso. O primeiro projeto que eu trabalhei, com sistemas embarcados, foi um difratômetro de nêutrons, no reator nuclear do IPEM. Comecei já com o pé direito, né? Já trabalhando do lado de um negócio que explode, dá acidente nuclear e tal. Então, assim, foi muito legal esse projeto, é o primeiro reator nuclear, difratômetro de nêutrons, rodando num reator nuclear na América Latina, e nós ajudamos a adaptar o código Java, porque cada reator funciona de um jeito, tem uma forma de estabilizar, e o feixe de nêutrons acaba sendo diferente. Então, tinha várias coisas de Java, motores e tal, era muito legal a ideia de trabalhar do lado de um reator nuclear, porque é um trabalho mais de risco, assim, né? Você vai trabalhando com eletrônica, você vai vendo assim, fala, ah, quando você só faz código, o código não mata, no máximo você tem um infarto, né? Mas não mata. O legal é trabalhar com coisa que mata, cara, que dá choque, que você pode morrer eletrocutado, coisas de mais risco, né, cara? A vida é uma aventura, assim, né? Então, bom, trabalhei também com instrumentação de cavalos de alta performance, aqui vocês estão vendo, eu estava em uma hípica, em Ribeirão Preto, esse é um cavalo que ele tinha um GPS, um acelerômetro, e nós instalamos um monitor cardíaco nesse cavalo polar, inclusive foi um polar de humanos, assim, a gente fez uma fita totalmente gambiarra, e aí, esse é um protótipo de um trabalho de mestrado da USP, que você vai comprar um cavalo desses, que custa, sei lá, 200 mil, 300 mil, antes de comprar o cavalo, não tem aquela história, você vai no mecânico, você vai comprar um carro usado, você leva no mecânico, né? Aqui mais ou menos isso, você vai comprar um cavalo, você põe esse equipamento, dá uma volta com o cavalo e vê, a, a, instrumenta o cavalo, para ver a performance do cavalo, né? Então, esse foi um projeto bacana também, eu como, tenho a sorte de morar em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, gosto de velejar, e obviamente que o meu barco é todo hackeado, meu barco é um barco bluetooth, que eu posso mudar a direção do barco, usando o meu telefone celular, então esse é um verdadeiro sistema embarcado, né? Porque, o que é embarcado, está dentro do barco, está certo? Então, eu tenho aqui esse equipamento, que está ali do lado do meu pé, com um braço robótico, e, estou até hoje tentando terminar, o algoritmo, para fazer o barco andar em linha reta, que é muito difícil, porque você tem que fazer, proporcional, integral, derivativa, e aí tem corrente de água, tem vento, tem onda, que influencia na direção, e sempre que eu vou para o barco, eu vou para tomar cerveja, fazer churrasco, e acabo programando muito pouco, lá dentro do barco. Mas são coisas divertidas, que a vida do embarcado traz. Então, assim, gente, se você está pensando em um hobby novo, quer gastar pouco, e ter muita diversão, e além de tudo, acrescentar coisas na sua carreira de TI, a ideia de trabalhar com o embarcado, internet das coisas, Arduino, Java embarcado, é uma coisa muito legal. Vem coisas novas aí, de Java para 2013, super interessantes no mundo do embarcado, e a gente precisa esquecer, que embarcado é isso aqui, gente. Isso aqui é um dispositivo fútil, todo mundo tem. A gente está falando, quando você trabalha com embarcado, a gente está falando de você criar suas coisas, não consumir da indústria. E hoje, com o mundo de open source hardware, com o mundo de open source software, com o que tem de vídeo no YouTube, você não precisa ser um engenheiro elétrico, para trabalhar com isso. Então, eu comecei cinco anos atrás, trabalhando com isso, hoje, confecciono placas, dou palestras sobre o assunto, é muito legal aprender, a parte eletrônica, e tal. Lá em Ubatuba, nós estamos desenvolvendo um projeto, com uma escola pública, onde umas crianças, da escola pública, de nove a treze anos, construíram um satélite, e lançaram um satélite para a órbita. Eu comecei a fazer coaching nesse projeto, quando eles usavam um cara chamado Basic Stamp, hoje os satélites já rodam Arduino, e amanhã tenho certeza que eles vão rodar Raspberry Pi com Java. Então, a gente vai ter a possibilidade, de você pode se juntar com um grupo, fazer uma vaquinha, pô, vamos construir um satélite. Vamos construir um satélite, vamos mandar para a órbita um satélite. Custa 5 mil dólares, o lançamento de uma parada para a órbita. Tá certo? Então, é isso mais ou menos que eu fiz, de embarcado. Eu também criei uma placa, que a gente ensina crianças a fabricarem, o seu primeiro computador. Então, ao invés da criança ganhar o computador, ela fabrica o seu primeiro computador. Tá certo? São alguns projetos, só para falar um pouco do meu, background, nessa área de embarcados. Então, o Jhome foi esse projeto de automação residencial super legal, para fazer um uso, a gente queria chamar a atenção e falar, gente, dá para usar Java, JVE, Servlet, JSP, em coisas legais também. Não é só coisa de transação de home banking, gravação de banco de dados, business intelligence, SOA, web services, existe um mundo de possibilidades, do que a gente pode fazer com Java e JVE, e a gente criou esse projeto para falar, meu, olha o tanto de coisa legal. Então, eu mostrei, nós mostramos no Java One 2011, como controlar uma casa por Twitter. Você podia seguir a sua casa pelo Twitter, então, se alguém entra na sua casa, a tua casa tweeta, para você. Então, são projetos interessantes, que tem alta utilidade, e de repente, isso pode até virar um produto. E nós evoluímos ele, porque home automation é muito restrito. Falar em automação residencial, as pessoas vinculam muito a esses produtos. Ah, é controlar a casa com iPhone. Tem trocentos mil produtos de controle de casa via iPhone. Hoje, nós estamos falando em automação das coisas. Não é home automation, é things automation. Está certo? Então, automação generalizada. E nós evoluímos o Jhome, para esse projeto things automation, que nós mostramos aqui nesse robô rodando também. O things, ele permite você conectar qualquer tipo de componente, via IP, serial, Bluetooth, ZigBee, 2C, USB, SPI, RS485, com Java E, Java SE, Java ME, Java FX. Então, a gente promove a integração do Java com componentes. Vocês estão olhando essa linha aqui, things.execute, numa porta USB, o nome de um sensor com uma linha de código, sem saber de eletrônica, eu consigo ler um sensor de temperatura, um sensor de presença. Essa é a ideia desse projeto. Muito bem. Agora, eu vou falar deste projeto aqui, do robô, que eu vim mostrar aqui para vocês, e que eu estou rezando para que ele funcione, já que ele é um protótipo ainda. Ele nasceu em dezembro do ano passado, esse robô. Está certo? Ele ainda, na verdade, nem tem nome. E nós apresentamos ele no Oracle Open World, aqui no Brasil. E aí, fomos convidados pelo vice-presidente da Oracle, desenvolvimento, para apresentar ele lá na Califórnia. Então, esse robô aqui é um projeto experimental, que vocês vão poder copiar ele inteirinho, de cabo a rabo. Quem tem um Arduino, compra um Raspberry Pi, vai poder copiar ele inteirinho. Esse projeto, ele é parte, então, da nossa linha de estudos para embarcados, automação, internet das coisas, robótica. Esse robô também é uma forma de experimentação dessa plataforma chamada de Java Embedded Switch. Este robô também é uma evolução de projetos de home automation. É uma prova de conceito de internet das coisas. E é uma plataforma de demonstração legal. Você vai para uma conferência, se você quer mostrar uma API, mais legal do que mostrar a API rodando no seu computador, é mostrar rodando dentro de um robô. E, esse robô também, então, ele começou aí em dezembro, ele é um protótipo. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir com a minha promessa. Campus Party 2014, vocês vão me ver aqui andando em cima desse robô. Lógico que ele vai ser maior. Eu estou fazendo um robô para comprar feiras, que você vai poder dar um rolê no robô. E o robô te carrega por aí, sozinho. Então, essa aqui é a parte 1 desse projeto. Eu vou comprar daquelas patinete elétrico, e vou adaptar a mecânica toda para que alguém possa sentar em segurança, e passear de robô. A ideia é essa, é ter um riding robô, alguma coisa assim. E aí as pessoas podem monitorar, pode ter uma página na web que mostra onde o robô está dentro da conferência, enfim, dá para fazer um monte de coisas legais. E, para matar o maior número de coisas em um só projeto, eu criei um videoblog voltado para adolescentes, ou pessoas que querem simplesmente se divertir um pouco, chamado de We Are Craze. Eu vou tocar só um pedacinho dele para vocês darem uma olhada. Nesse blog, nas gravações, eu recebo um Exu, um Exu Geek, e aí eu faço a gravação. Então, quem está lá não sou eu, é o Exu que eu recebo e represento nessa gravação. Está certo? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do vídeo para vocês. Olha só! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindos ao primeiro programa do I am the body, I'm crazy E aqui a gente vai estar falando de coisas doidas que o Geek faz Em um lugar como esse Com a seguinte razão Não é pra ganhar dinheiro Não é pra motivos educacionais É pra chamar atenção Chamar atenção de você que é jovem, você que é velho, você que é criança Você que é qualquer um Homeless e qualquer um do mundo pode assistir esse programa E eu vou falar aqui de tecnologia Tecnologia Entendeu? Aqui eu posso falar palavrão Eu posso morrer, calma, calma Eu posso falar qualquer coisa Nem sei Tá no ar, assistam lá no YouTube Primeiro episódio Eu tô dando toda a introdução O robô tá no começo, vocês vão ver ele só na primeira plataforma Aí depois ele vai ganhando novas camadas E os episódios vão acontecendo Eu já gravei, são três episódios O dois vai sair agora Provavelmente era pra ter saído em janeiro Vai sair agora em fevereiro E eu gravei o número três Lá no Vale do Silício Dentro da Oracle Então assim, já estamos com tudo gravado O robô de ponta a ponta Com a lista de materiais Pra vocês reproduzirem isso Verem o código E se divertirem também Eu falo muita coisa Muita bobagem lá Pra poder ter um contexto De diversão Muito bem, vamos falar mais sério agora Voltar aqui pro nosso slide Bom, o robô e internet das coisas O robô, gente Todo robô tem o que? Tem sensores Ah, sensor de distância Sensor de luz Acelerômetro O robô tem atuadores O motor Um LED Um som que faz o robô Pra indicar que a bateria tá fraca Nós chamamos de atuadores E o robô tem processamento Faz processamento em geral Na internet das coisas É a mesma situação É a mesma arquitetura Mas a internet das coisas Ela requer sensor Atuador Processamento Mas ela requer comunicação A internet das coisas É você pegar uma coisa Que é infravermelho Dentro da sua casa E transformar isso em TCP e IP Pra fora da sua casa Então imagina um ar-condicionado O ar-condicionado Você tem o controle remoto Infravermelho Só que você quer acionar ele Por Twitter Então você precisa fazer Uma ponte Entre o controle Infravermelho Do ar-condicionado O TCP e IP E o Twitter Isso é a internet das coisas Nós precisamos então De integração Interoperabilidade Segurança E update massivo Imagina que você fez um produto Colocou no mercado O produto Usando por exemplo Arduino Aí você vendeu 20 mil Aí você fala Eu preciso atualizar agora É difícil É tudo bem Tá difícil de ouvir aqui É Mas tá tudo bem gente É a festa É o pré-carnaval Então A gente precisa de tudo isso E também precisa De update massivo Melhorou um pouco? Melhorou um pouco? Então olha só Trocar firmwares Trocar programas Que rodam em placas É uma coisa complicada Quando você vai fazer isso De uma maneira massiva 20 mil placas Então quando a gente Tá trabalhando no nível De robista Arduino Ok Quando você vai pra um nível profissional Você vai precisar de segurança Você vai precisar de updates Você vai precisar trocar firmware Over the air Então assim Internet das coisas É uma evolução Dessas coisas de robótica Etc e tal Então tá aqui o robô Tá aqui o robô Montado Na verdade Essa foto é até interessante Falar pra vocês Eu fui pra Califórnia Agora passei um mês Dentro de um motorhome Montamos uma oficininha Dentro de um motorhome Então eu chegava nas empresas Google Oracle Com nossa casa Assim muito doido E aqui eu tô dentro da mesa Do motorhome Ali a janela do motorhome Até o Bruno dormiu com a gente Lá no motorhome Também Foi lá pra uma reunião E aproveitou pra conhecer Como é que é dormir No estacionamento De um supermercado Dentro de um motorhome Bom A camada do robô Funciona dessa forma aqui Nós temos Lá atrás Os motores Que são os motores Das rodinhas aqui do robô Que são rodinhas de patins Que faz o robô ir pra frente Pra trás Ele pode girar no próprio eixo Nós temos também Um servo motor O servo motor Serve pra virar isso daqui Então nós temos essa parte Que é uma parte Flexível Rotacional Assim eu consigo colocar Só dois sensores de distância E rodar essa parte Pra ficar fazendo um radar E ver que objetos Que estão ao redor do robô Não preciso colocar lá Dez sensores de distância No robô Nós temos sensor de distância Luz e temperatura E o robô Num primeiro nível Tá sendo controlado Com o arduino Então tem um arduino Nesse robô E ele poderia funcionar Muito bem Só com o arduino Mas eu não teria O TCP e IP no robô Eu não teria o Java No robô Eu não poderia fazer Reconhecimento de voz Reconhecimento de imagem Porque o arduino O menorzinho Não teria capacidade Pra isso Nós temos o Raspberry Pi Que tá integrado Com o arduino Que roda o Linux Roda um Debian No Raspberry Pi E nós conectamos O Raspberry Pi Com o arduino Usando a nossa biblioteca Chamada de Things API E nós temos Em cima do Raspberry Pi A plataforma Java E em cima da plataforma Java Nós desenvolvemos Serviços REST Então esse robô Eu aciono por um navegador Da internet Qualquer navegador Da internet Nós trabalhamos Com camadas Reaproveitáveis Então ou seja Eu posso desmontar Essa parte de baixo Essa parte de cima E reaproveitar A camada do Raspberry Pi Para um outro projeto Por isso que ele tem Esses discos aqui Eu posso simplesmente Desparafusar Desconectar Então eu tenho uma facilidade Pra reusar Pedaços do meu robô Do meu projeto Em outros projetos É comum que você não vá Cada robô que você constrói Você vai guardar pra sempre Não Você brinca com ele Um tempo Depois você desmonta E monta outra coisa Esse é o espírito Da construção Do robô Nós temos camadas De acessório E na verdade Aqui ainda Eu estou colocando Uma camada a mais Com uma câmera Uma câmera Que vai poder filmar Que vai poder filmar O ambiente Então isso faz parte Do projeto Do walk Imagine robô Que daí ele vai andar Carregar a pessoa E ainda vai estar filmando A pessoa Curtindo aquele rolê E transmitindo isso Via web Espero que esse projeto Fique pronto Pro ano que vem Pra eu mostrar pra vocês Ano que vem Hardware list Então eu tenho Raspberry Pi Eu estou rodando Raspberry Pi Com 256 256 De memória Roda super bem O servidor Java Não é que com 256 Eu rodo a máquina Virtual Java Com 256 Eu estou rodando Um application server Java Eu posso fazer Componentes transacionais Eu posso gravar No banco de dados Eu posso ter Assincronismo Eu posso colocar Um banco de dados MySQL Derby Um NoSQL Da vida E rodar nessa placa Aí Tá? Então o Raspberry Pi É essa revolução Desse computadorzinho De 35 dólares Que está fazendo Muito sucesso Eles estão tentando Fabricar aqui no Brasil Pra vender Por 70 reais Quer dizer Meu No dia que tiver Um computador Como o Raspberry Pi Aqui no Brasil Por 70 reais Vai ser muito Muito interessante Esse robô tem Uma ponte H Esse L293D É o circuito eletrônico Que controla os motores Do robô Que está ligado No arduino A ponte H Tem um trabalho De controlar o motor A velocidade Que roda o motor E ela faz Também o que? Ela inverte A polaridade Positivo e o negativo De forma que O robô Tá andando pra frente Você inverte a polaridade Ele pode andar pra trás Então esse robô Pode dar marcha ré Porque ele usa Uma ponte H Pra isso Se você usar Só transistor puro Você só consegue Fazer o robô Ir pra frente A menos que você Pegue lá Oito transistores E monte a sua ponte H Pra evitar Que você tenha Que montar A sua própria ponte H Existem circuitos Integrados Que já encapsulam Tudo isso Dentro do circuito Nós temos Dois motores Doze volts Nós temos Um servo médio Nós temos Duas baterias De litio e um polímero Um roteador Wi-Fi Essa foi uma decisão radical Falei Ah eu vou colocar Um dongle Wi-Fi E aí eu chegaria Aqui eu teria que Entrar numa rede Wi-Fi O que que ia acontecer Pra vir aqui Eu teria que trazer Um roteador Wi-Fi Falei Se eu vou ter que levar Um roteador Wi-Fi Pra tudo que é lugar Eu vou meter Um roteador Wi-Fi Dentro do robô Tá Então ele virou Um pequeno data center Virou um pequeno data center Se eu pôr mais bateria ali Chego numa conferência Plugo um cabo de internet nele O que que eu tenho Eu tenho meu roteador Wi-Fi Dentro do meu robô E ele ainda pode andar Nós temos também o seguinte As baterias São 11 volts São 11 volts Eu tô entrando em mais detalhes Que todo mundo conhecia Arduino Tá Não vou falar muito Mais coisa técnica também Mas A bateria é 11 volts O Raspberry Pi É um device 5 volts Só que o Raspberry Pi Pra funcionar bem Precisa ser 5 volts 1 ampere Pelo menos 1 ampere Pra ficar com segurança 1 ampere e meio Então eu comecei a pesquisar Como é que eu regularia A bateria 11 volts Pra 5 volts Com 1 ampere No primeiro episódio No segundo episódio Eu tô tentando construir Uma placa minha De regulagem de tensão Só que ela esquentava A ponto de derreter a solda Aí não deu certo Joguei fora E descobrir em uma loja De aeromodelismo Esse carinha Chamado de UBEC UBEC O UBEC Você põe uma bateria Qualquer De qualquer tensão Acima de 5 volts Ele regula pra 5 volts Sem dissipar calor Ou seja Ele otimiza Você tem uma perda Nessa regulagem Mas se eu ponho lá Uma bateria de 10 volts De 1 ampere Eu vou ter 2 ampere A 5 volts Com esse regulador Custa 30 reais Então fica a dica Você quer fazer Pegar um Raspberry Pi Colocar uma bateria E ter o teu Raspberry Pi Rodando sozinho Sem ter que plugar Numa tomada de energia Ou plugar em um computador Compre um UBEC Compre uma bateria Não precisa ser Bateria de litium polímero Tá certo? Bateria de litium polímero Precisa de um carregador especial E quando você está carregando Ela não pode ser deixada Sem alguém observando Porque se acontecer um erro No processo de carga A bateria basicamente explode Então pega fogo E a coisa é mais ou menos tensa Com essas baterias de litium polímero Eu estou usando 2 sensores De distância da Parallax Um sensor de luz Que é um LDR E um sensor de temperatura Que é um LM35 Então são componentes Que vocês encontram aí Com muita facilidade Mercado livre E lojas de aeromodelo Tá certo? Quem quiser comprar um Raspberry Pi No Brasil www.farnel.com.br É a revenda oficial 170 reais Mercado livre Tem gente vendendo Mas está mais caro Do que na Farnel Quem quiser comprar Fora do Brasil O prazo de entrega É de X Ele é indefinido O meu Dava para eu ter tido Meu terceiro filho Porque o meu demorou 8 meses Então Demorou porque estava no começo E tal Mas agora está bastante popular Aqui no Brasil já Software list Eu estou rodando o Debian Que roda no Raspberry Pi Convencional Não é nada real time Não tem nada disso É o que está no site do Raspberry Pi Eu estou rodando o Java Embedded Switch E estou rodando a minha API Bom Aqui a primeira camada Então a primeira camada Vocês estão vendo aqui Só a placa Que é o nosso É o nosso Arduino Chamado de Programme Ele é um Arduino Que já tem a PONT-H Ele já tem transistor Já tem sensor Então está aí ligado Os sensores de distância Conectados nele Depois nós temos A camada número 2 Onde nós vemos aqui O Raspberry Pi Bem pequenininho Esse negócio preto aí Que parece um OVNI É um roteador Wi-Fi Da ASUS Tá Um modelo que eu comprei Lá nos Estados Unidos E o regulador O BEC Como está ali descrito Ele é um regulador De 5 volts Que consegue chegar A 3 amperes Então alguém pode Drenar 3 amperes De corrente Que ele vai aguentar Não vai esquentar Não vai derreter solda Nem nada disso E nós temos Essa última camada De cima superior aqui Que é A camada rotacional Onde nós colocamos O sensor de distância Bom Raspberry Pi Versus Arduino Arduino gente É o primeiro passo Para quem está começando Com a área de embarcados E microcontroladores Então você está dando Seus primeiros passos Eu acho fantástico É simples É barato É fácil de aprender Só que chega uma hora Que você quer fazer Coisas mais robustas Como por exemplo Tocar o violão E conforme a nota do violão O robô andar Só com o Arduino Você não conseguiria fazer isso Porque o Arduino Tem 2K de memória RAM E para fazer isso A gente precisa fazer Transformada de Fourier Com séries que excedem Muito, muito, muito Os 2K de memória RAM Tá certo? Então as séries matemáticas As transformadas de matemática Já ficariam complicadas O Raspberry Pi É o Baby Steps O primeiro passo Para quem está começando Com programação ARM Então eu vejo assim Meu caminho foi assim também Comecei com Atmega Arduino Me diverti Fiz um monte de projeto bacana E tal Agora eu quero mais Agora tem que ir para ARM Alguma coisa mais robusta Com mais memória E aí eu passei a usar O Raspberry Pi Eu já estava investigando Outros computadores pequenos Também BeagleBoard O Guru Plug Que é um computadorzinho Do tamanho de uma tomada Então O Arduino Gente Ele tem uma coisa Que diferencia Do Raspberry Pi O Arduino É Bar Metal Bar Metal É quando você programa No trilho de cobre Não tem sistema operacional É um relacionamento Homem-Máquina De verdade Tá certo Você está ali Você quer ver seu código Você põe um multímetro Na pista de cobre E fala Ah, esse 0 e 1 Eu que mudei, cara Foi meu código Que fez isso E o que acontece Quando você não tem Sistema operacional Você tem algo dedicado Que nós chamamos De um cara dedicado Um cara que vai Controlar o motor Só isso O coitado vai passar O resto da vida Controlando o motor Mais nada Ninguém vai instalar Desinstalar software Fazer update Nem nada E ele faz isso bem Porque ele faz isso Em tempo real Ele só faz isso É igual o portão De garagem da casa Quando você abre E fecha Tá lá um computador Fadado a morte Que vai passar a vida inteira Abrindo e fechando O portão da sua casa Mais nada Em tempo real Se apertou o botão O bicho funciona Agora Quando você tem Um sistema operacional Principalmente Sistemas operacionais Não real time Vai que entra Um processo pesado Sei lá Um defrag De HD Qualquer coisa assim O Raspberry Pi Que tá ali Controlando o motor Vai começar A pipocar No controle do motor Porque ele tá sendo dividido Entre controlar o motor E mais uma porção De outras coisas Então a gente usa O melhor dos dois mundos Usa o Linux No Raspberry Pi Pra você ter TCP e IP Segurança Transformadas de matemática Avançadas e tal E usa o Arduino Pra fazer o controle Dedicado Então vocês que já Trabalham com o Arduino Vai simplesmente Fazer uma extensão Ninguém tá falando De jogar fora o Arduino E o Arduino vai ser útil Pro resto da vida Do Raspberry Pi Porque é muito barato Ter conversor analógico Digital Digital analógico PWM Portas digitais O Raspberry Pi Tem lá 15 portas E não tem conversor Analógico digital Aí você fala assim Ah eu compro Um conversor Analógico digital Pro Raspberry Pi Você vai ver O que tem dentro Desse conversor Analógico digital Do Raspberry Pi É o microcontrolador Do Arduino Só que de um tamanho menor Sem USB Só faz aquele Determinado controle Então gente É opa 5 minutos Pensei que eu tinha Até 2 da manhã Então o Raspberry Pi Vai prover tudo isso Vamos acelerar a coisa aqui E é o seguinte Adicionalmente Colocar TCP e IP No Arduino É uma coisa de doido Porque o TCP e IP Em si Completo O full stack TCP e IP 4 TCP e IP 6 UDP UDP né cara UDP é fantástico SNMP né Demais também Quando você tem Toda a pilha TCP e IP A pilha TCP e IP Precisa de um processador Só pra ela Aí você pega o teu Arduino E fala Não eu comprei um shield Arduino de TCP e IP Você tá colocando Um processador a mais No Arduino Não é que o Arduino Tenha o TCP e IP Ele vai delegando Tá certo? Então Não faz nenhum sentido Porque é caro Você vai pegar um Arduino Mais um Ethernet shield Você vai gastar o preço Do Raspberry Pi Então deleguem o TCP e IP Não façam TCP e IP No Arduino Conectem seu Arduino No Raspberry Pi E deleguem a camada TCP e IP Pro Linux Que já tá lá rodando Faz anos o TCP e IP No Linux Né? Então é isso Como é que a gente Fez essa integração? Então nós Usamos A comunicação Boa e velha Serial RX-TX Tá? Então assim Apesar dela ter um limite De velocidade De 14 Kbps É o suficiente Pra controlar o robô Muito mais Que suficiente Pra controlar o robô É... Nós usamos Essa biblioteca E... Agora nós vamos Migrar a integração Do Raspberry Pi Com o Arduino Pra I2C Né? O I2C Que fica um barramento Mais robusto Aí pra trabalhar Com esse esquema De integração É... Ou poderia fazer Por SPI também Tá? SPI é mais rápido Consome mais portas Digitais Do seu Arduino Mas vai ser mais rápido E nós usamos O Things API Então de um lado Gente Vejam daqui Desse lado Eu tenho Pacas Microcontroladores Computadores Com motores Sensores Tudo ligado neles Do outro lado Eu tenho Java Java SE Java EE Java Embedded Switch Java EE E... Pra fazer a conexão Entre esses dois mundos Nós temos TCP IP 2C ZigBee Serial Coisas técnicas O Things API Conecta esses dois mundos Ajuda você A conectar esses dois mundos Sem que você tenha que ter Profundos conhecimentos De eletrônica Muito bem Então abstração Muito simples E eu vou partir Aqui pra demo Já Tá Nós temos Todas as plataformas Java Tem gateway Tem gateway Pro embedded switch Tem drivers Tem... Puta Tem... Automação É... Tem o Jhome Aqui mais ou menos A arquitetura Da coisa toda Então vocês estão vendo aqui Um servidor Esse caso aqui Ó O roteador E o servidor Java EE Tá rodando dentro do robô Se comunicando via serial Com o Arduino É... Aqui eles estão mostrando um gateway Como seria numa casa Né... Num esquema de automação residencial Vamos lá Vamos pra demonstração Então gente Eu liguei aqui o meu robô E agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir uma sessão De SSH com ele Muito bem Usuário Raspberry É... Quer dizer a senha Raspberry Usuário Pi Eu deixei tudo normal E agora eu estou dentro do robô Eu estou numa sessão de SSH Dentro do meu robô E eu vou subir agora Um servidor REST Java Com Java Embedded Switch Que vai prover o serviço De acesso ao robô Que vai falar Com o código do Arduino Através do Things API Então vamos lá Vou estartar esse serviço Things Gateway Ele vai demorar aí uns 15 segundos Pra subir Vai fazer o deployment do aplicativo Esse aplicativo é um aplicativo Bastante simples Tem 12 linhas de código Porque eu usei a minha biblioteca Things API Tá? Então tudo que eu vou mostrar aqui Pra vocês rodando Na parte do controle do robô Do serviço REST São apenas 12 linhas de código Pronto O robô está pronto pra trabalhar Vamos abrir um browser E eu vou vir aqui 192.168.218 Na porta 8080 E vou dar o primeiro ping nele Beleza Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou ler o sensor de distância dele Tá aí Ele lê o sensor de distância Tá falando D370 3 metros e 70 Porque ele tá na distância máxima Vamos ver aqui agora Se eu colocar aqui 4 centímetros 16 centímetros 24 centímetros E eu tô aproximando a minha mão Do sensor de distância Até 3 centímetros A próxima coisa que eu vou fazer agora É Mudar o servo De posição Eu vou falar Servo Vai pra posição 160 E o que vocês vão ver Vai ser essa parte aqui De cima rodando Vamos ver Olha lá Rodou Vamos mudar o servo aqui Servo 1 Girou Tá certo Tudo isso eu tô chamando o serviço REST Olha o RL Que belezinha Né Bom O tempo acabou Mas eu vou fazer minha última demo aqui Tá certo Porque eu também esperei um pouco Até mais tarde aqui E aí como eu não tenho uma interface bonita Gráfica Eu vou fazer uma interface Com o meu violão Então eu vou usar o Processing Vou fazer uma transformada de Fourier no Processing E os comandos serão as notas que eu vou dar no violão Tá certo São 3 notas só que eu programei Acho que é o Lá O Si E o Ré Que vai fazer com que o robô ande pra frente Pare Ou gire o robô Vamos ver se isso vai funcionar Uau Então vamos lá Tá rodando o Processing aí Tá rodando Tá girando Opa Vai fio Peraí Tá andando Tá andando Tá funcionando Não tá assim Numa velocidade Incrível Beleza Tá andando Agora eu vou fazer ele parar Opa Cadê o microfone Vou fazer ele parar Parou Não Travou 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 De novo Parou Funcionou Só um protótipo Tá gente Então assim Eu faço outras coisas Com transformador de furria Tipo ligar a luz Apagar a luz Essa eu fiz Essa eu fiz meio de última hora Falando Pô Não vou chegar na Campus Party Não vou mostrar só uma interface com browser e tal Então aí o Processing aí é feito em Java também Facinho de trabalhar com transformada de furria Os motores aqui Eu usei um motor que Ele tem muita força E pouca velocidade Eu vou trocar isso também Pra ter um impacto visual Melhor Principalmente que quando a bateria tá acabando O robô vai perdendo força Mas é mais ou menos o conceito todo Que vocês podem aproveitar Tá certo Transformada de furria Gente Não precisa ser engenheiro Matemático Nem nada Tá na mão de vocês Processing Mais uma biblioteca chamada Minim Vocês conseguem fazer reconhecimento de voz Imagem Notas musicais Diferenciar a cor E muito mais Tá certo Então é isso aí Só a última palavra aqui pra vocês Alguns links e referências Meu Twitter tá aqui Arroba Vessanger Vinicius Arroba Globalcode.com.br Em nome da Campus Party Em nome de Soljava Da área de desenvolvimento Da Campus Party Queria agradecer a presença de todos Agradecer o Bruno Que me convidou pra vir dar essa palestra E agradecer a presença de vocês Que ficaram aqui até tarde Muito obrigado 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 Obrigado